Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma das maquiagens que eu tô fazendo mais nesse ano de 2018 que não tem grandes habilidades, nem grandes técnicas, mas é fácil que é essa aqui que eu tô usando hoje, que é um esfumado marrom que ele serve de base pra várias maquiagens então não tem grandes técnicas, nem segredos, nem coisas elaboradas mas como tem sido a minha maquiagem favorita, eu queria dividir com vocês hoje Oi, meu nome é Klaumelo, bem-vindo ao meu canal se você já é de casa ou se é sua primeira vez se inscreva pra saber quando tem vídeos novos no canal já ativou o sininho pra avisar quando tem vídeo novo aqui pra acompanhar as novidades no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o que eu considero meu olho marrom do momento que é esse olho aqui, ó, esfumado simples, de marrom, terra, delineado de preto serve pra várias ocasiões, várias idades, formatos de olho pra quase todo mundo e que também pode ser ponto de partida pra várias outras maquiagens então bora lá seguir o meu passo a passo essa maneira de fazer o olho eu acabei incorporando na minha rotina depois que eu assisti a um workshop de uma maquiadora super top daqui que é a Yumi e ela usa esse passo a passo mais ou menos que eu fiz só que de uma maneira muito melhor e muito mais de gabaritado mas eu ainda estou treinando pra chegar lá na técnica da Yumi tirando a sombra moca da Tracta, que foi a que eu usei tem várias outras que eu adoro usar pra dar esse efeito às vezes eu quero um efeito mais avermelhado às vezes eu quero um efeito mais então isso você... eu vou dar algumas sugestões aqui pra vocês adaptarem o tom de pele de vocês a cartela de cores e etc tons que eu amo além da boca da Tracta são a sombra 24 da Mais Vaidosa também é uma das minhas preferidas a 20 e a Swiss Chocolate da MAC também amo pra fazer esse tipo de esfumado também amo usar essa aqui ó da paleta Adoro Rosês da Candy Super Início tem vários tons que dá pra você trabalhar também esse tipo de esfumado com ela e pra esfumados em tons quentes ó Naked Heat na cabeça gente olha aqui, esses tons maravilhosos de vermelho dá pra jogar com as cintilâncias também então também é perfeito pra usar esses tons então qualquer tom de terracota até mesmo um bronzer se você tiver um bronzer avermelhado que tá parado em casa você pode usar pra fazer essa técnica meu olho já tá preparado com o primer daí eu pego a sombra moca da Tracta e uso o pincel 132 da Dye Makeup pra fazer essa aplicação começo aplicando a sombra mais rente aos cílios depositando primeiro ela nessa área movimentos de batidinha e vou subindo em direção ao côncavo movimento é sempre esse tentar da raiz dos cílios até a parte do côncavo até você obter o tom que você quiser e vou fazendo esse movimento aí depois eu já aproveito o restinho de sombra já subo, já vou esfumando um pouquinho pro côncavo um pouquinho pra parte interna e vou repetindo esse processo até que eu chegue na intensidade do tom que eu quero eu gosto muito desse pincel porque ele me dá um controle da aplicação muito bom ele vai aplicando a sombra pouco a pouco então não corre o risco de eu errar de eu pegar muito pigmento vermelho por isso que eu prefiro eu também aproveito esse momento pra olhar pra frente pra subir mais o côncavo marcar mais a parte externa fazer o V externo e vou seguindo esse movimento até chegar na intensidade de cor que eu queira quem tem a pálpebra mais gordinha vai subir a sombra um pouco mais e tem o olho mais caído vai puxar o Vzinho externo um pouco mais em seguida eu vou vir com duas sombras da paleta A Top Makeup da Louisans e com o pincel Lápis 131 da Dye Makeup que eu amo pra fazer isso vou colocar ela na preta e na vinho e vou aplicar rente aos cílios já esfumando pra dar uma cor com uma profundidade pra esse esfumado que vai complementar essa maquiagem essa variação de esfumado você pode fazer com marrom você pode fazer com preto você pode fazer com vinho dou aquela puxadinha pra dar um leve gatinho você pode intensificar também a cor usar a sombra molhada a facilidade dessa maquiagem é isso que essa base te possibilita você jogar uma cor mais cintilante caso você queira ou jogar uma cor mais viva ou mais escura ou fazer um côncavo ela é um ponto de partida pra várias maquiagens em seguida eu pego o pincel com o que sobrou da sombra marrom e passo um pouquinho por cima do esfumado que eu fiz no olho rente aos cílios e tá pronto esse é o resultado final então esse foi o vídeo onde eu mostrei a maquiagem que eu mais tenho gostado de usar em 2018 que é esse esfumado aqui em tons de terra com um delineado mais escuro em preto que serve pra todas as ocasiões obrigada por assistir e não deixe de acompanhar também as minhas redes sociais lá no instagram tem novidade todos os dias tem outros tutoriais extras no meu destaque e se você é de Brasília você pode aproveitar e aprender o passo a passo comigo em uma aula de auto maquiagem é só entrar em contato comigo por esse e-mail aqui e agendar a sua aula obrigada por assistir um beijo e até o próximo vídeo